Olá, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de vitalidade. A vida tem dois princípios fundamentais. O primeiro é a troca incessante que um ser vivo faz com o seu meio ambiente. Nós trocamos constantemente, pegamos material do meio, aproveitamos, nos mantemos, reciclamos algumas partes do nosso corpo e devolvemos para o meio ambiente o que não nos interessa, o que não nos serve. Na parte psicológica acontece também a mesma coisa. Se o físico usa mais a respiração, alimentação, água e estímulos sensoriais, o psicológico, além das informações e também dos estímulos psicológicos, aflora de nosso íntimo, lembranças, significados, percepções, e isso enriquece ainda mais o nosso intercâmbio com o meio. Se não houvesse um freio para isso, é possível que a gente fosse, aos poucos, se transformando numa coisa muito diferente. Entretanto, o outro princípio é o da auto-organização, que mantém a pessoa como ela é, apesar de trocas muito intensas com o meio ou de transformações emocionais grandes e complexas, como o caso da conversão que algumas pessoas fazem na sua própria personalidade. Muita gente acha que o que caracteriza a vida é o corpo. Tendo corpo, está vivo. Não tendo, está morto. Mas isso é contestado por uma outra quantidade muito grande de pessoas que entendem que a vida não é um atributo físico, mas é, antes de tudo, espiritual. Jesus Cristo diz assim no Evangelho, Eu vivo e vós vivereis. Eu entendo que é uma forma muito sutil de dizer que ele está vivo e os outros ainda não. Os outros ainda estão mortos. Daqui eu já te pergunto, como é que você se sente nessa questão de estar vivo? O quanto você se sente vivo? Você acredita que já entrou na posse da sua vida eterna? Tem um trecho muito interessante relacionado com este assunto no capítulo 4 do Evangelho de João, que eu quero ler dois trechinhos. O primeiro começa quando Jesus diz para a mulher, Qualquer que beber desta água tornará ter sede, Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. É evidente que a mulher samaritana ficou ansiosa para adquirir essa água, para conquistar ou para ganhar a água de Jesus Cristo. E eu também te pergunto, você gostaria de aproveitar essa oportunidade para receber um gole dessa água maravilhosa? Mas, dando sequência ao trecho do Evangelho, vem o seguinte, Jesus diz então para a mulher, Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher então respondeu, Não tenho marido. Disse-lhe Jesus, Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco maridos E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. É muito desafiador pensar que Jesus já sabia que aquela mulher não tinha marido e mesmo assim ele pediu para que ela o chamasse. Marido simboliza aquilo que uma pessoa quer para si de forma constante e duradoura. Aparentemente, essa mulher se dedicou a arrumar marido ao longo da sua vida. Porque algum morreu, o outro se separou e assim ela foi em busca de outro companheiro até que completaram os cinco e ela não tinha agora um marido. Tinha um caso talvez com alguém. Quando Jesus provoca essa mulher para que ela traga o marido, é possível entender que ele estava instigando para que ela se percebesse sozinha. Era o começo do seu treinamento para uma nova consciência. Porque a maioria das pessoas se casa não apenas com um companheiro ou uma companheira, mas se casa com a profissão, com o lugar que mora, com uma atividade religiosa, com uma atividade social, partidária e assim com a sua cidade. Tem pessoas que não conseguem abrir mão, não conseguem imaginar a sua vida sem aquele aspecto, sem aquela coisa, sem aquela pessoa. É esse o processo que Jesus promoveu com essa criatura para que ela rompesse com esse ciclo de vida e começasse uma nova etapa. No fundo, Jesus sabia que todos nós somos no íntimo, na profundeza do nosso espírito, nós somos sozinhos, somos individualidade, somos únicos, não tem repetição, não tem clone no universo, somos singulares, somos sozinhos. Então, juntando essas duas coisas, que é ser único e a individualidade, a solidão, é possível um recomeço existencial. É o ponto de partida. Ninguém está acorrentado a um outro ou a alguma coisa. Então, eu posso colocar como hipótese que vida eterna é essa que você já tem. É a capacidade de restaurar o entusiasmo pelas coisas, pelo período que você está vivendo agora, se livrando do passado ou da ansiedade pelas coisas do amanhã. É provável que você tenha ainda muita coisa para sofrer e para chorar. e convém você atender ao seu coração em relação a isso pelo tempo que for necessário. Mas, devagar, com carinho e com gratidão, vá sepultando os sonhos fracassados, a relação fantasma, o ideal vencido e a sensação de vida sem sentido. E junte as sementes das experiências que você colheu ao longo do caminho para semear novamente, porque elas hão de florir numa outra primavera. O nome moderno de vida eterna é vida que segue. Assim, eu posso também entender que a morte é a tentativa de perpetuar alguma situação, seja porque ela foi muito feliz ou porque ainda não chegou no ponto que você gostaria ou tem algum objetivo que falta para alcançar, mas você está numa peleja há muito tempo e isso já se transformou numa espécie de morte. Observe que tudo tem a sua própria duração e tudo passa, mas também tudo retorna numa segunda versão no seu devido tempo. Observe quantas coisas Deus está lhe oferecendo agora. Pessoas afins com você, empreitadas diferentes e novas oportunidades. Avance, abrace essas dádivas com alegria. A eternidade é como o reino de Deus. Ela está dentro de você.